Mensagem do dia. Oferecimento Autoescola Guia na rua 1500 de fronte ao posto de saúde central. Às vezes pensamos em desistir de algo que queremos por essas coisas serem cheias de obstáculos, mas a vida é feita de superações e conquistas. No meio de cada conquista, vêm as decepções, as brigas, os problemas, as dores e o sofrimento. Mas é necessário passar por todos esses obstáculos. Seja forte e enfrente seus problemas. Abandoná-los não vai resolver nada. A fraqueza é a desculpa dos covardes. Bom dia a todos. Na Autoescola Guia da rua 1500, você vai aprender a dirigir com perfeição. Agora, a Autoescola Guia já conta com simulador de direção. Um grande benefício para você que quer aprender a dirigir. Isso mesmo, na Autoescola Guia, você aprende a dirigir no simulador de direção. Você que ainda não sabe dirigir, não tem carteira, vem aprender na Autoescola Guia. Agora com simulador de direção, na rua 1500, em frente ao posto de saúde central em Balneário Camboriú. Menina FM, gostosa de ouvir. E TV Mocinha, apresentaram informação, debate, esporte, unidade móvel. Bote a boca no trombone.